Já chamei todas gostosas, as novinhas mulheres Desce rebolando, empinando e vai descendo Desce rebolando, empinando e vai descendo O balinho já tá rolando, dentro da favela Elas tá que tá, elas tá que tá Já chamei todas gostosas, dentro da favela Cheio de novinha, cheio de mulher Cheio de novinha, cheio de mulher Cheio de novinha, cheio de mulher Desce rebolando, empinando e vai descendo Oi, 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 vai, vai, vai Desce rebolando, empinando e vai descendo Já chamei todas gostosas, as novinhas mulheres Desce rebolando, empinando e vai descendo Desce rebolando, empinando e vai descendo O balinho já tá rolando, dentro da favela Elas tá que tá, elas tá que tá Já chamei todas gostosas, dentro da favela Cheio de novinha, cheio de mulher Desce rebolando, empinando e vai descendo Oi, 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 vai, vai, vai Desce rebolando, empinando e vai descendo Queio de novinha, cheio de mulher Desce rebolando, empinando e vai descendo